Olá, estamos aqui de novo com um vídeo para a série BASICS. Desta vez vou-vos trazer sobre contorno com iluminador, ou melhor, espera, está desfocado? Pode. Sobre contorno e iluminador. Vamos lá a isso. Então, vou-vos explicar primeiro como é que se faz o contorno. Eu tenho aqui dois tipos de bronzers para fazer o contorno. Tenho este da MAC, tenho este da MAC que tem alguns brilhos, e tenho este mate da Sleek, que também é um pouco mais escuro. Vou fazer de um lado e do outro para verem a diferença, ou se der para se notar. Primeiro vou utilizar o da MAC. Quando se faz o contorno, devemos fazer aquela boca de peixe assim, para sabermos exatamente onde é que devemos contornar. Portanto, vamos lá a isso. Começam aqui na raiz do cabelo e puxam de acordo com a zona da cara que fica marcada quando fazem a boca de peixe. Esbatam primeiro na linha do cabelo e depois puxam. Deve ser abaixo da bochecha, portanto aqui. Se a nossa bochecha for aqui, que é aqui, que é quando nos rimos, fazemos assim uma maçãzinha. É aqui a nossa bochecha, portanto, um contorno há de ser por baixo, aqui. Depois, o contorno também é realizado nas outras zonas onde o sol bate naturalmente, que é aqui na têmpora, e assim aqui na queixada. Portanto, vamos fazer assim aqui. Não se esqueçam de esbater bem aqui na linha do cabelo, para não ficarmos com uma parte de castanha e depois uma linha branca. E depois, na queixada, assim aqui. No fundo, é como se estivessem a fazer um 3, assim. Pronto. Este foi com o da MAC, que tem um pouco de brilhos. Portanto, não é um bronzer matte. E agora vou fazer com um bronzer matte, este, da Sleek. Vamos fazer exatamente o mesmo processo, mas com um matte. Uma coisa que eu me esqueci de vos dizer é que, normalmente, o contorno não deve passar do fim do olho. Portanto, deverá ser assim até aqui, apenas. Portanto, uma vez mais o 3. Não tem de ser, aqui não tem de colocar bronzer, mas é para ficar na memória de que o formato do contorno é mais ou menos um 3. Se quiserem, podem fazer na lateral do nariz. Se preferirem, a Ana costuma fazer, eu não faço. Mas, nesse caso, basta, por exemplo, num pincel como este. Colocam no bronzer, assim. Sacodem o excesso. Achatam o pincel. E fazem, assim, na lateral. Nas laterais do nariz. Para afinar um pouco o nariz. E, por último, aqui, na pontinha. Vamos passar, agora, ao iluminador. Quanto ao iluminador, podem... Repete. Quanto ao iluminador... Vamos agora passar ao iluminador. Podem utilizar iluminador líquido, como este da Benefit, ou podem utilizar iluminadores em pó, como é o caso deste aqui no meio, na paleta da Sleek, ou como este, da MAC. Eu vou utilizar o da Sleek, num lado, e o iluminador líquido, no outro. Portanto, colocam um poucochinho. Muito poucochinho, porque isto vai dar imensa luz, e não querem parecer uma bola de espalhos de uma discoteca. Portanto, só um bocadinho. O iluminador é colocado nas zonas onde a nossa cara brilha mais, que há de ser aqui, em cima das bochechas. Vá, portanto, temos o contorno, as bochechas, e o iluminador é por cima. É aqui no topo do nariz, assim, aqui no meio da testa, e aqui no arco do cupido, qualquer coisa assim. Então, vamos lá. Com um pouquinho na ponta do pincel, vamos colocar aqui em cima, assim. Dá para ver? Como podem ver, fica logo um efeito bastante iluminado. Dá para ver? Um pouquinho aqui na testa, assim. Aqui no nariz. E agora vou-vos mostrar com o iluminador líquido deste lado. Neste caso, o iluminador que vou utilizar é o da Benefit, e eu costumo tirar o excesso de um dos lados do pincel, porque vem com muito produto. Costumo fazer assim, quatro pontinhos, é o suficiente. E, depois, com um dedo, a vossa escolha, quem prefira este, 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 é o dedo que calhar, começam a esbater, assim, ligeiramente, o iluminador. Até ficar, assim, um efeito um pouco mais suave. Dá para ver? Eu, pessoalmente, prefiro o iluminador líquido ao em pó, porque o em pó fica muito com aquele aspecto do glitter, vê-se muito os reflexozinhos, vê-se mesmo o pozinho, o iluminador, enquanto que num líquido iluminador, vê-se o reflexo e é um pouco mais discreto. Depois, com o que ficarem no dedo de terem espalhado aqui no topo da bochecha, podem passar aqui no arco do cupido, para dar, assim, um ar um pouco mais iluminado e dar a ilusão de que o vosso lábio é um pouco mais cheio. De contorno e iluminador. Então, de contorno e iluminador. Penso que seja isto, se continuarem a ter algumas dúvidas. Não se não, não se não, não se não, não se não. Temos de dar uma música com a lença. Não se não, 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 não se não. E de contorno e iluminador é isto. Se continuarem a ter algumas dúvidas, não hesitem em contactar-nos através do nosso blog, do nosso mail, da nossa página do Facebook ou do nosso canal no YouTube. Não se esqueçam de comentar, gostar, partilhar e... E de contorno e iluminador é isto. Espero ter ajudado a esclarecer algumas das vossas dúvidas. Caso ainda tenham algumas dúvidas, não hesitem em contactar-nos através das nossas plataformas, como o Facebook, o YouTube, o nosso blog ou até mesmo o nosso mail, que até... Bora, tens 45 segundos. E de contorno e iluminador é isto. Espero que tenha sido útil. Se continuarem com algumas dúvidas... E de contorno e iluminador é isto. 30 segundos. E de contorno e iluminador é isto. Se continuarem com algumas dúvidas, não hesitem em contactar-nos através do YouTube, do Facebook e do nosso blog ou até do nosso mail, que disponibilizamos no nosso blog. E é isto. Espero que tenham gostado. Até à próxima. Tchau. Nem matempo. Ai.